Música Olá, eu sou o Marcos, engenheiro agrônomo da Forte Jardim. Estamos aqui no Bonsai do Campo com o Carlos para falar sobre a adubação do bonsai. Carlos, por que é importante adubar o bonsai? A adubação é importante em cultivo geral, ou seja, no cultivo de qualquer tipo de planta você não pode pensar em cultivar uma planta sem repor os nutrientes. E isso no bonsai tem que ser levado muito a sério, porque como vocês sabem, o bonsai, uma das características do bonsai é ter um vaso muito pequeno e por esse motivo necessita muito dessa reposição de nutrientes. A cultura falha um pouco ainda com relação a essa questão de repor o nutriente para a planta. É muito diferente da Europa, segundo as pesquisas, os europeus adubam 10, 15 vezes mais do que o brasileiro. E não é por falta de cuidado, digamos assim, é por uma falta de hábito e uma falta de consumo. Não é como a pessoa ir lá e sempre comprar ração para o cachorro. É difícil a pessoa ir e comprar um nutriente para a sua planta. E tem muita gente que fala assim, ah, eu compro uma planta linda numa floricultura, mas quando eu levo para casa ela fica feia. Pois é, dentro desses cuidados que a pessoa vai ter com relação ao ambiente, à rega, a adubação é fundamental justamente para repor esses nutrientes. Existem aí diferentes tipos de adubo no mercado, desde adubos orgânicos, adubos químicos, adubos de liberação rápida, adubos folhares, adubos de liberação lenta. E nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre todos. E os que a gente que trabalha realmente com bonsai, os que a gente julga que sejam mais eficientes para os robistas, para os aficionados que têm aí os seus bonsaizinhos em casa. E Carlos, como que eu posso identificar se o meu bonsai está com falta de adubação ou não? Bom, eu acho que um dos principais indicativos da falta ou carência de adubo é a questão do amarelecimento das folhas. Então, assim, o bonsai quando começa a perder folhas ou está ralo de folhas ou tem as folhas amareladas. Isso normalmente caracteriza a falta de adubo. Marcos, aqui nós temos duas plantas e aqui no viveiro normalmente a identificação da planta que necessita adubo é feito através de uma maneira visual. Então, isso aqui você pode ver que é uma planta que tem poucas folhas, né? Elas foram plantadas juntas. Essa aqui já foi adubada já há uns dois meses atrás. Ela já pegou essa entrada da primavera com o adubo. E essa aqui foi adubada somente agora há uns 10 dias. Então, você pode ver já o início do resultado aqui com as folhas novas saindo. Mas, independente de nós termos aqui uma planilha de adubação para que a gente possa adubar os lotes com coerência, com uma frequência, a identificação visual é fácil e importante. No caso do jasmin, por exemplo, a gente pode ver que um já está com um estado aqui bem avançado formando os botões de flor e esse aqui está com um crescimento bastante atrasado. Então, esse aqui é uma planta que também foi adubado recentemente, mas é um lote que todo ele ficou para ser adubado mais tarde. Então, você consegue ver o efeito da adubação com muita facilidade conforme o tipo de planta. Dá para perceber ali folhas amareladas e a planta não floresceu, né? Totalmente diferente da... Exatamente. Ela vai florescer muito mais tarde, né? Ela vai ter que reagir e com certeza a quantidade de flores, nesse caso aqui, apesar de que a planta vai recuperar, talvez seja bem menor. Bom, no caso da seriça, por exemplo, que são plantas que têm esse vigor e essa coloração verde, ainda fica muito mais fácil identificar. Uma planta que está sendo bem adubada, pode ver que aqui ainda tem resquício da última adubação, que é o que mantém a planta verde e brotando, né? Principalmente do final do inverno até agora. E uma planta que ainda não foi adubada, sem praticamente a mesma idade. E você pode ver até pela coloração amarelada dela, a deficiência de nutriente, nesse caso. Então, assim, existe uma questão, não só no bonsai, como das plantas em geral, que se refere ao receio também que as pessoas têm de fazer uma adubação, né? Porque com o medo de que você possa queimar a planta. Então, assim, eu no meu histórico do bonsai aí de muitos anos, claro que eu já vi isso muitas e muitas vezes, das pessoas usarem um adubo químico comum, por exemplo, no bonsai. Esse adubo, ele dilui praticamente em curto espaço de tempo e isso causa a queimadura, né? Ou seja, a planta acaba se debilitando porque queima as raízes e isso acaba refletindo na perda da planta. Então, assim, hoje mudou muito a tecnologia. Na realidade, essa tecnologia desses novos adubos, que entrou no mercado e não fazem muitos anos, isso revolucionou a maneira das pessoas se relacionarem com as plantas com o que se refere ao adubo, né? Que é o famoso adubo de liberação lenta. Assim, é um tipo de adubo e isso não é desmerecer, por exemplo, o adubo orgânico, a torta de mamona, a farinha de osso, o material de decomposição. Claro que esses materiais todos são bons, mas muitas vezes, assim, difícil de se encontrar, difícil de curtir, difícil de preparar. Então, eu vejo, assim, depois da entrada, principalmente, do que foi o Osmo Coat, que é um adubo importado de liberação lenta no Brasil, e isso talvez aí, sei lá, não tem 10 anos ainda, eu vejo o diferencial que foi, principalmente para os bonsaístas, que é um meio que eu convivo, na facilidade e na questão do desenvolvimento dos bonsais de uma maneira geral. E o adubo de liberação lenta traz a vantagem que, assim, você colocou ele lá, ele vai estar liberando adubo todo dia para a planta durante meses, né? Então, isso facilita bastante a questão de trabalho com adubação, né? É. O adubo de liberação lenta, a vantagem dele, por exemplo, é que ele, como o próprio nome diz, ele vai liberando pouco a pouco, e essa liberação é feita por osmose, dos nutrientes, mas o que influencia, basicamente, é a temperatura e umidade. Então, esse adubo, independente até de que, muitas vezes, no rótulo lá, diga nove meses que chega, mesmo que te dure três ou quatro meses e que você aplique isso corretamente na tua planta, é uma garantia de você estar fornecendo nutrientes de qualidade para a planta durante um bom período de tempo. E hoje, assim, dos bonsaístas, por exemplo, hoje já uma grande maioria utilizam os mocote, algumas outras marcas aí, mas o principal ainda hoje é o osmocote. É por isso que a Ford fez a parceria com os mocote, né? E trouxe para o Brasil embalagens pequenas, fracionadas, que isso facilita bastante para todo mundo encontrar no mercado, né? Não, isso sem dúvida. Isso foi uma das grandes coisas que a Ford fez, porque o osmocote não faz muito tempo, você, para comprar, era apenas em sacos aí de 22 quilos, o custo disso é caro, era 400, era 500 reais, ou você comprava de outras pessoas que era fracionado. Mas o problema de fracionamento, assim, segundo o Ministério da Agricultura, etc. e tal, é um esquema complicado. Então, assim, isso aqui que a Ford lançou para mim, eu acho que revolucionou o mundo do bonsai, porque esse aqui é um, na realidade, apesar da marca Ford Coat, é um osmocote original com a formulação 15912 com micronutrientes. É o melhor dos adubos que você pode utilizar no bonsai. Isso, claro, que de novo, falando sem o comparativo dos adubos orgânicos e esse tipo de coisa toda. E esse tipo de embalagem pequena ainda facilitou ainda mais, porque a pessoa pode simplesmente comprar um potinho desse aqui. Se a pessoa tem 10 ou 15 bonsais, isso aqui chega a durar, às vezes, 6 meses, 1 ano, por exemplo. Então, isso aqui, para mim, foi uma das coisas que revolucionou o cultivo do bonsai, digamos assim, no Brasil nos últimos anos. É essa questão de você ter os osmocote em pequenas quantidades, disponíveis no mercado. Bom, agora, quem vai fazer a pergunta sou eu, né? Porque eu falo também como engenheiro agrônomo, né? Como sócio aqui da bonsai do campo. E nós trabalhamos aí com uma infinidade de espécies, né? Nós hoje produzimos aí 40, 50 espécies diferentes, de tamanhos diferentes. E eu vejo que a Forte, por exemplo, ela nos últimos tempos, ela vem se especializando na fabricação e na divulgação e na distribuição de diferentes tipos de adubo. Mas aí eu acho que você, como engenheira da Forte, é que pode até dar uma explicação melhor hoje dos produtos que vocês têm disponíveis. Perfeito. Então, assim, a Forte, ela tem também, que nem você falou, você já utiliza, né? O Forte Coat, que é o Osmocote, que é a adubo de liberação lenta, que é bem prático, né? Fica fácil de você utilizar. Mas ela tem também adubo de liberação rápida, que vai trazer um resultado mais rápido para você. Então, por exemplo, tem o Forte Frutas, para frutíferas, específico, completo, com todos os nutrientes. Específico para frutíferas. O Flores, por exemplo, você pode usar em plantas que dê flor. Ou um de crescimento, que é o jardim, que é para o verde, para a folhagem. E esses aqui são para aplicação para solo. Você dilui em água e você rega no substrato do bonsai e está feita a adubação. Mas não tem perigo de queimar também? Você diluindo ele, não tem problema nenhum. Então, faz a diluição corretamente, conforme a indicação da embalagem, que é 10 gramas ou uma colher de sobremesa, para um litro de água e rega o solo. Então, assim, claro que você não vai colocar adubo além do que a gente recomenda, né? Porque se você colocar muito adubo, você queima também o seu bonsai. E também tem a opção dos adubos foliares, que nem o Forte Bonsai, que você aplica na folha e vai ter uma resposta rápida do bonsai. Principalmente se ele estiver amarelado e feio lá, ele vai ajudar bastante. E esses aqui já estão prontos para aplicar ou tem que diluir ainda? Esses prontos usos que tem gatilho, estão prontos para aplicar. É só aplicar na folha e já fez adubação pela folha foliar. E como que a gente faz adubação com o OsmoCoach, o ForteCoach? Bom, uma das maneiras de fazer seria através de um porta-adubo plástico. Não tenho no momento aqui para mostrar. Ainda é um pouco difícil de se conseguir no Brasil. Mas talvez seja impossível encontrar isso em alguns sites especializados e tal. Uma maneira simples de fazer isso fazendo umas bolinhas com o adubo utilizando meia, meia feminina. Tipo de meia calça usada, você corta, amarra e daí você põe umas quantidades para você poder usar. Aqui eu tenho diferentes quantidades, por exemplo, de adubo que seriam para plantas de tamanhos diferentes. Então, por que a gente faz isso? Primeiro, é para não desperdiçar o adubo porque o ForteCoach não é um adubo barato pela qualidade que ele tem e por ser principalmente um adubo importado. Mas também é pela facilidade de você colocar no vaso. Então, por exemplo, num vaso desse aqui, se você quiser fazer uma boa adubação, você poderia colocar duas bolinhas dessa. Aqui, dessa forma. Para que isso fique firme, você pode usar, por exemplo, um arame aqui e simplesmente fixar essa bolinha para que ela fique no vaso. Pronto. Está fixa. Eu venho aqui e fixo a outra também. Dessa maneira, ela não se move e aqui, à medida que você vai regando com a umidade ou com a chuva, esse adubo vai sendo liberado pouco a pouco para o bonsai. Isso aqui não oferece risco de queimar a planta porque a liberação é realmente muito lenta e depois de um determinado período, mais ou menos de 30 dias, você pode inverter a posição dessas bolinhas. Então, você passa a colocar aqui e passa a colocar aqui, por exemplo, nesse outro lado. Então, dessa maneira, nesse ciclo que você faz, você acaba fazendo uma adubação boa e abrangente em todo o vaso. Então, esse giro é importante e é uma maneira de não desperdiçar o adubo. Quando é que você vai saber que o adubo já não é mais eficiente? O osmocoto, a primeira coisa que ele faz é tornar líquido esse adubo que tem dentro dele e quando você apertar e ver que são apenas umas casquinhas vazias que tem água dentro que estão começando a se desfazer, seria o momento de trocar. Nesse tipo de sistema, às vezes, chega a durar 4 meses, 5 meses, dependendo da planta, da quantidade que você põe. Para vocês terem uma ideia da resistência ou da maneira como ele é liberado, eu poderia colocar até adubação desse tipo aqui, 4 bolinhas de adubo. Porque isso aqui, primeiro, ele não estaria em contato direto com a terra úmida durante todo o tempo. Ele simplesmente estaria liberando à medida que é regado, com a chuva e assim por diante. E isso aqui seria uma super adubação. Ele também não vai perder porque está encapsulado. Então, veja bem, nós aqui, como temos um viveiro grande, a gente tem, como eu comentei, umas estruturas, temos todos um planejamento de adubação. E nós aqui utilizamos todo tipo de adubo. Nós utilizamos adubo líquido quando precisamos de uma resposta rápida e são lotes muito grandes. Nós utilizamos um adubo químico convencional que nós mesmos preparamos aqui esse adubo, fazemos a mistura. Mas, mesmo assim, também usamos o osmocote. Quando a gente quer ter plantas mais especiais, que estão à venda, que precisam se recuperar, a gente também usa o forte coat. E, principalmente, para ser usado para o cliente final. Que esse é o grande lance. É a pessoa poder ter um frasco pequeno na sua casa e poder ter as suas plantas com qualidade. E o osmocote, o forte coat, ele pode ser usado para os mais diversos tipos de plantas. Eu, por exemplo, até no meu jardim em casa, plantas que eu gosto muito, que eu quero que tenham um crescimento bom, pois eu uso também direto. Você pode usar no jardim, conforme a dosagem, conforme a bula. O importante é que tem diversas formulações, mas que existe essa que eu comentei. que é o 15,912 com micronutrientes. Não tem adubo hoje no mercado para poder bater o forte coat no sistema de você fornecer nutrientes para as plantas. Bom, existem algumas maneiras diferentes de aplicar, principalmente, o osmocote. Ou seja, o forte coat. Se nós simplesmente esparramamos sobre o vaso, é muito fácil que a gente perca esse adubo aqui, principalmente através da rega. Se você regar com muita força, com o regador ou com uma mangueira, você acaba perdendo esse adubo aqui com muita facilidade. Então, uma das maneiras que existe de fazer uma adubação é você fazer um pequeno orifício em duas extremidades. que você faz com um palito de bambu ou com alguma coisa e você deposita dentro para uma planta pequena dessa mais ou menos aqui uma colherzinha de chá. Foi posto aqui dentro e depois eu simplesmente tampo esse buraco. Isso é uma maneira do adubo ficar no solo e dele sendo liberado lentamente conforme a gente comentou, conforme a umidade, conforme a temperatura. E normalmente também adubamos em duas extremidades do vaso para que a gente possa alimentar dois lados. E daí, numa próxima adubação, dos dois outros. Porque esse adubo vai estimular muitas raízes que crescem nessa região aqui. apesar de estimular a planta como um todo, sem dúvida essas raízes aqui que serão mais beneficiadas. Então aqui, da mesma forma, posso abrir aqui um pequeno buraquinho, venho aqui, ponho aqui também uma colherinha de chá aproximadamente e vou tampar isso aqui. E esse foi o vídeo sobre a adubação do bonsai. Muito obrigado, Carlos. Bom, para nós, particularmente, da bonsai do campo, foi um prazer também, Marcos, e principalmente falar sobre um tema como esse, que é a adubação das plantas. Isso é uma coisa, assim, primordial e tem que fazer parte do dia a dia do bonsaísta. É ter o hábito de repor nutrientes para as plantas. Com certeza. Para você ter planta bonita, com sucesso em casa, é importante também a adubação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Curtam o vídeo, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.